Olá, tudo bem? O meu é Oscar Mitty, um filme que estreou em 2022. É um filme de drama com o romance Fistelove, Descobrindo o Amor. Com Diana, Roger e Erol Finans, nesse intenso retrato do primeiro amor, um casal de adolescentes enfrenta as emoções da paixão e descontrole emocional e a dor do rompimento e a cura dos encontros. Fistelove, Descobrindo o Amor, um filme de estreia em 2022, um filme de drama, romance. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.